O assunto era abordado com constrangimento. A retaguarda era constituída dos que viviam. Estas imagens os farão compreender melhor. Sem a vida do dia a dia, semelhava-se à vida anterior. Mas sentia-se nas ruas uma ligeira febre, uma exaltação que traía muitas inquietudes. Na verdade, parte das atividades femininas era consagrada a uma certa futilidade. Toaletes, muitos embrulhos e muita gente nas grandes lojas disputando os saldos. Havia mesmo uma moda de guerra. E a escolha das roupas revelava o estado de espírito feminino deste período. Gravidade e sobriedade. Mas esta atividade marca a disposição da mulher de não abdicar, de não se deixar envolver, de enfrentar e assegurar decentemente seu papel na sociedade e em guerra. De fato, jamais o espírito cívico não se deixar envolvido.